Beleza pessoal, então vamos debulgar a nossa aplicaçãozinha aqui, tá certo? Então vamos lá. Vamos debulgar aqui agora ela, vamos testar aqui linha a linha pra ver, vamos lá, papapá, beleza. Foi lá, vamos rodar aqui. Vamos pedir pelo nome, nome Neri, ok? Ok. Então veja que agora, olha, passa o nome em cima aqui, o nome é Neri. Veja que o e-mail ainda é vazio, né? Beleza, então vamos passar para o próximo e-mail. Vamos botar aqui, vídeos Neri, arroba tal, só para testar aqui. E, olha aqui, então veja que aqui o nome é vídeos tal e o e-mail tal. Então beleza, agora chegou aqui, ele vai executar essa linha aqui. Se nome for igual a vazio, opa, nome tem Neri. Ah, rapaz, eu inverti aqui. A programação tem isso, né pessoal? É óbvio que ele não executou esses camaradas, essas aqui, porque justamente porque ele não está vazio. Então tem que ser diferente de vazio. Na verdade, isso aqui é o que o cara digitar. Então o que o cara digitar não pode ser diferente de vazio. Ah, e assim. Quem é programador sabe que esses detalhezinhos acontecem. Tu não está 100% ligado. E eu aqui pior ainda, que eu estou falando, estou tendo que não falar bobagem, né? Então está aqui, Neri, zon, ok. Certo, então o nome ali está, Neri, zon. Olha lá, Neri, zon. Vamos continuar aqui. Videoaulas, neri, arroba gmail.com, ok. Certo, então chegou aqui. Então o nome é Neri, zon. Então o que ele vai fazer? Se eu mandar o próximo, ele vai executar essa linha. Opa, entrou no gravar dados. Certo? Então vamos para o próximo. O que ele veio? Veio para cá. Então veja que ele passou um parâmetro, então, code cell, pegou esse código automático. Ok, opa, agora está se encaminhando aqui, pessoal. Veja que vamos para o próximo aqui. Veja que tudo ele está fazendo. Certo? Tudo aqui ele está fazendo aqui. Ok. Aí ele veio para... Agora que eu vi uma coisa. Na verdade, nós não estamos mandando ele fazer nada aqui. A gente não está mandando ele gravar. Faltou aqui eu dar o comando para gravar. Timo, o que é isso, Neri, zon da guide? Né? Mas está louco. Então temos aqui um... Esse insert aqui, nós temos aqui o... Não sei o que não dá, executar esse SQL. Para ele efetivamente gravar, executar o camarada. Ok? Então agora eu posso até desmarcar esse camarada aqui, porque a gente já viu que ele está funcionando. Então isso aqui eu posso estar desmarcando sem nenhum problema. Então vamos lá. Rodamos aqui. E vamos lá. Beleza? Nome, Neri. Ok. Videoaula, Neri, arroba, gmail.com. Ok? Está lá o Neri. Beleza. Certo? Se nós formos olhar aqui nosso banco de dados aqui. Tá? Olha, veja que está aqui. O que foi? Eu mandei gravar. Pegaram corte de tomate, porque a gente não implementou ainda. E ele gravou o nome e gravou o e-mail. E dei claro, gravou aqui o ECNN aqui. E ele gravou aqui também. Ok, pessoal? Então, pessoal, está funcionando aqui perfeitamente essa parte aqui, tá? Então, muito legal mesmo. Está funcionando já. Significa o quê, pessoal? Que se eu rodar esse aplicativo aqui novamente, certo? Próxima vez que eu rodar ele, ele já não vai mais pedir para cadastrar. Porque, olha, veja que ele já me trouxe aqui esse Neri. Claro, aí depois nós temos... Tá, mas se o cara quiser alterar, né? Se a gente quiser fazer de outra forma. Então, na verdade, tu começa a se aprofundar, tu começa a ir vendo. Não para mais, né? É tanta coisa que pode ser implementada que realmente não para mais. Então, se houver a necessidade de você ter que atualizar esses dados, aí você cria ali um update ali para ele atualizar essas informações. Ok? Agora, vocês viram, então, isso aqui está funcionando aqui no nosso desktop. Está ok? Se nós rodar isso aqui lá no celular, pessoal, não vai funcionar. Certo? Então, quem assistiu as minhas de aulas anteriores já sabe que isso aqui não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Então, primeira coisa, nós temos que... Agora, no momento que eu fizer o deploy... Vejo que aqui, no momento que eu fizer o deploy, eu preciso estar enviando esse meu banco de dados junto. Vejo que aqui, vamos pegar aqui Android. Aqui, todas as plataformas que... Deixa eu pegar aqui... Android... Vejo que o que nós temos aqui? Nós não temos absolutamente nada aqui. Certo? Tu pega aqui um Android, ou você vai pegar aqui... Aqui, tu pega aqui um Android. O banco de dados não está sendo enviado junto. Certo? Ou tu vai pegar aqui um iOS 32 bits. Vejo que não está sendo enviado junto. Então, o que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que fazer, então, isso aí funcionar. Tá certo? Então, olha só. Como é que nós vamos fazer esse camarada aqui? Primeira coisa, vamos adicionar aqui, ó. Adicionar aqui. ADD. Exatamente esses eventos. Então, a gente está adicionando... Aqui não preciso marcar nenhum, tá? Adicionando esses eventos. Desta forma, pessoal... Por exemplo, se eu estiver no iOS, esse camarada aqui vai ser enviado. Deixa eu botar aqui... Android aqui, por exemplo. Certo? Vejo que ele adicionou aqui esse evento. Estão vendo aqui? Adicionou dentro lá do Assets Internal. Então, ele já faz esse trabalho para nós. Tu não precisa vir aqui... Adicionar um arquivo, não sei o que lá. Tu não precisa fazer... Essa parte aqui de selecionar o arquivo. Não, faz isso aqui e ele já adiciona para todos de forma automática. Esse iOS aqui também, ó. Vejo que ele já adicionou aqui... Eventos, Project, Debug, Startup, Documents. Ou seja, ele já faz isso aqui de uma forma automática para nós. Então, isso facilita muito a tua vida. Se for aqui o 64 bits, certo? Ele já fez aqui também, tá certo? Então, isso aqui é uma mão na roda, tá, pessoal? Então, basta você vir aqui e adicionar. Claro, temos mais uma coisita muito importante. Vejam que o banco de dados aqui... O banco de dados que ele está buscando é onde? É esse camarada aqui. É nesse caminho aqui. Estão vendo aqui? É nesse caminho. Então, na verdade, não é nesse caminho que ele vai ter que fazer. Não, Ctrl-C aqui. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que... Vamos pegar aqui antes da conexão aqui. Antes de eu conectar... Nós vamos ter que perguntar aqui. O Conectar, Before Connect. Antes de eu conectar, a gente vai ter que perguntar... Se eu estou no Android ou no iOS, tá certo? Então, vamos botar aqui o código aqui. Ou seja, então... Se nós estivermos no Android ou no iOS... Já estamos aqui, então... Já estamos aqui, então... Isso aqui, inclusive, eu já ensinei nas vídeo-aulas para vocês, tá, pessoal? Então, se eu estiver aqui no... Se eu estiver aqui no Android ou estiver no iOS... Então, pessoal, isso aqui quer dizer o seguinte... Se eu estiver no Android ou se eu estiver no iOS... Então, aí eu quero que ele faça alguma coisa. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o meu FD Connection... Que nós temos aqui, certo? Nos parâmetros... Parâmes... Onde está aqui? Parâmes... No meu parâmetro... Onde está aqui? FD Connection. Parâmes... Então, na minha conexão... Nos parâmetros... Ponto... Nos seus valores aqui, ó... Valores... E aqui dentro colocaremos aqui o parâmetro database... Por que, pessoal? Isso aqui também coisas que tudo já... Já ensinei nas vídeo-aulas... Porque aqui, ó... No FD Connection... Nós temos aqui, ó... Nós temos aqui os parâmetros... Estão vendo aqui, ó... Os parâmetros... Parâmetros aqui de conexão... Certo? Então, aqui... Aqui o database dele... Está apontando lá para esse camarada aqui... Mas isso é no Windows... Mas se eu estiver no Android... Ou se eu estiver no iOS... Então, tudo isso aqui... A gente tem que estar implementando também... Fechamos aqui... Fazer com que esse cara que receba... Aí é o seguinte... Nós vamos ter que botar lá... No... Aqui no uses... Aqui... Uma biblioteca... Para a gente poder fazer isso... Então, é o System... System... Ponto... Como é que é? System... E é o último... Esse camarada aqui... Tá? Esse camarada aqui... A gente vai ter que... Adicionar na biblioteca... Até eu já vou botar aqui... Então, aqui... Adicionar... No uses... Isso aqui... Tá? Então, o que que eu quero que ele faça? Deixa eu dar um Ctrl D aqui... Para ele já dar uma... Uma linhadinha para nós... O que que eu quero que ele faça? Simplesmente... A gente vai dar aqui o tpf dele... Tpf... Ponto... Combine aqui... Não tá trazendo... Deveria ter trazido... Mas tudo bem... É... Ponto... É... Aqui eu vou abrir... Tpf de novo aqui... E aqui, pessoal... O que que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui... Get... Document... Get... Document... É... É... Como é que é mesmo aqui? É... Get... Document... Path... Não tá aparecendo aqui... Bom... Vamos usar manualmente aqui mesmo... Ok... Vamos ver se ele vai passar aqui... Devo ter que dar um Enter aqui... Para vocês poderem enxergar melhor aqui... Tá... O que que eles vão fazer? Path... Só vamos colocar aqui... Então aqui... O nome... Do meu banco de dados... Que eu tenho aqui dentro... Aqui... Onde que tá... Esse camarada aqui... Exatamente o meu nome do banco... Porque o que que ele vai fazer? Com esse comando... Se for no Android... Ele vai entrar lá no Asset... Se for no... O iOS entra lá no diretório específico... Para cada um deles... Então se eu estou aqui... No iOS... Ele vai entrar no Startup Document... Se for no Android... Certo? Ele vai entrar aqui... Dentro do... Onde que tá ele aqui... Vai entrar dentro do Asset... Então ele... Automaticamente... Ele vai buscar... Aonde ele... Estiver... Tá ok? É... Simples assim... Fechamos aqui... E acabou... Vou dar um Ctrl D aqui... É isso aqui mesmo... Tá pessoal? Então... Ah... Aqui eu acho que não apareceu... Porque eu estou... Bom... Estou aqui no Windows... Talvez se eu estivesse lá no Android... Que já ia aparecer aqui... Esse complemento... Tá ok? Mas pessoal... De qualquer forma... É isso aqui... Só vamos finalizar... Esse camarada aqui agora... Finalizamos aqui... Tá? Endif... Beleza... Com isso aqui... Então ele já vai... Ler isso aqui no... No... No celular... Tá ok? É isso pessoal... Então... Próxima videoaula... Agora eu vou sair... Não posso gravar mais hoje... Vamos ver se... Hoje de noite... Na volta ou amanhã... Eu dou continuidade a esse projeto... Vamos testar no Android... Vamos testar no iOS... E vamos tocar o barco... Até a gente implementar aqui... A parte do iBeacon... Tá bom? Um abraço e tchau... Tchau... Tchau...